Estamos aqui na BR-101, ligação João Pessoa, da Recife, logo ali em Acopel, lá em Acoté Minas, meu nome é Júnior. Estou aqui vendo uma coisa aqui inacreditável, estamos vendo aqui a cena de bicicleta, vi aqui, caminhão da desentupidora, limpadora paraibano, descarregando aqui nesse rio, não sei o nome do rio, olha só, fui lá embaixo, lá embaixo tem dois funcionários, eu perguntei eles o que era, eles automaticamente quiseram me agredir, não deixaram eu filmar lá embaixo, então eu vim aqui para cima, e estão descarregando os dejetos, está vendo a mangueira aí, diretamente no rio, ou aqui um pouco mais, aqui para vocês verem, isso é um descasso, minha gente, isso não pode acontecer não. Olha só. Não sei o nome desse rio, Mas, quem mora por aqui em João Pessoa, sabe de onde é que eu estou falando, então fica um descaso aí. As autoridades poderiam ver isso aí, porque é imoral. Isso é inadmissível. Olha lá, o caminhão está ligado. Então, está aí a denúncia. Olha lá.